Música Senhor da minha vida, dono dos meus ideais Onde está o seu amor, quais mudarás? Música Senhor da minha alma, dono do meu coração Onde está o seu amor, venha a chamar Pois meu Senhor criou a terra e o mar Criou o céu, o mar, criou a vida aqui Não há fronteiras para o seu poder Não há limites para o seu perdão Só falta você abrir seu coração Senhor do universo, Redentor e Salvador Onde está o seu amor, luz brilhará Música Senhor da minha vida, dono dos meus ideais Onde está o seu amor, venha a aliviar Música Música